nas escolas, é a falta do gerenciamento dela, do bate-cabeça que está o governo do estado com a prefeitura em relação a isso, é bate-cabeça, tá gente? Isso é essa palavra, exato. E eu estou criticando aqui com a melhor das intenções, com a palavra vocês aí, do governo do estado, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de uma maneira geral. Mas é bate-cabeça. Você esteve hoje pela manhã, pela madrugada na verdade, né? E acompanhou esse episódio aí, essa história toda, e chega para nós como denúncia. Conta para a gente, Paulo. Pois é, Estela, recebemos a informação, né, que uma escola no bairro Ribeiro de Abreu, havia uma grande fila de cerca de 40 famílias esperando ali na tentativa de buscar vagas. Então, nos deslocamos até lá, para entender melhor essa situação. A gente assiste agora, Notarosa Lé. Vamos lá, gente. Agora, são por volta de meia-noite e meia. Eu estou aqui na rua Divino Espírito Santo, número 40, no bairro Ribeiro de Abreu. Aqui atrás, estão cerca de 40 famílias. Eles estão aqui, dormindo na rua, pelo simples direito constitucional à educação. Seu Valdez foi o primeiro a chegar. As 10 horas da manhã de ontem, ele já estava na fila, mas ainda não sabe se vai conseguir a vaga para seu filho. No meio do ano passado, eu fiz a inscrição, como pediram, no site da prefeitura, que era conjugado com o do Estado. Aí, não sei por que cargas da Águas, foram canceladas a parceria do Estado com a prefeitura e mudou. Ninguém me falou nada, e não só eu. Várias pessoas. Indignado, o motorista contestou a informação que o Estado publicou no site oficial. Inclusive, entrei agora no site da secretaria e foi essa imagem que me apareceu. Essa imagem falando que concluíram com sucesso a terceira etapa. Será que para o povo, essa etapa foi um sucesso? Para mim, não. Adriana está grávida. E é a última da fila. Com todas as dificuldades, ela não deixou de madrugar, em busca da vaga. Muito cansativo. Chego a passar até mal. Os meninos, ainda bem que trouxe comida, porque eu mesmo não trouxe. Este pai não teve outra opção. Teve que trazer seu filho de 6 anos. Eu saí cedo, cheguei agora à noite de serviço, já vim com ele para ver se minha esposa descansa. Vem amanhã de manhã, ver se a gente consegue a vaga. Nem sei se eu vou conseguir. Essa realidade não é somente da escola estadual Bolivar Tinoco Mineiro. Segundo a prefeitura, das 8 mil crianças que estão sob a responsabilidade do Estado, aproximadamente 2.175 ainda estão sem vaga. Essas famílias pertencem à jurisdição de escolas estaduais, onde não há colégio da rede de Belo Horizonte. A intenção de colocar minha filha aqui nessa escola é a única que tem, porque se não tiver, vai perder o ano. Aí é um direito ou não é da criança estudar? Pablo. Sim, Stanley. Eu tenho aqui... Gostaria de fazer uma reclamação, vou ressalvar a pessoa que me mandou. Apesar de ela não ter me pedido sigilo, mas vou ressalvar. Fiz inscrição pela internet, minha filha foi designada para uma escola. Chegando lá para fazer a matrícula, não aceitaram o comprovante de endereço. Olha só. Me mandaram para a regional. E lá ficaram me enrolando até a presente data. Poderiam ter feito só alteração do endereço, pois moramos a 1,5 km da escola. Essa é uma das pessoas das centenas de pessoas. Aí, eu quero só ponderar para vocês, a matéria está em voga aí. Eu queria só chamar a atenção do que disse o Estado em nota. Eles mandaram uma nota para nós aqui, completinha, dizendo, em tese, que não teriam sido demandados pelo município. Quando... Não teriam mandado pelo município, solicitando as vagas ao Estado. Ponto. Segundo o Estado, quando foram demandados, eles responderam imediatamente. Que foi o que aconteceu com essa escola. Ela me fala aqui a minha direção. Mas espera aí um pouquinho. Ô, gente. Abra a tela, meu tio. Deixa para cá. Eu tenho... Se eu abrir agora o portal Y, se eu abrir agora o portal... Os portais de notícias de Minas Gerais, sobretudo o portal Estado de Minas, o aplicativo, eu vou encontrar, por exemplo, eu vou encontrar, por exemplo, uma série de críticas a frases ditas por políticos no Brasil. Todo mundo agora está... O assunto da vez, hoje, é o que diz ou o que não diz o presidente da República. Se ele disse, ele não deveria ter dito. E se ele diz, ou se ele não disse, é omisso. Mostra para a minha criança de seis anos, uma amostra. Nós temos um estatuto da criança e do adolescente no Brasil, que diz que a infância... Pode parar. Senhor, eu peço licença ao senhor para poder mostrar ao senhor, o seu filho está com o rosto tapado. Mas eu quero mostrar. Essa aqui é a realidade do brasileiro. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele é o pai. Ele estava ali com o filho porque a mãe tinha que descansar. Ou seja, ninguém está falando de gênero. Nós estamos falando de pessoa, de cidadão. Nós não estamos dando ao cidadão, ao cidadão, o direito de colocar o filho na escola. Nós não estamos dando. Sabe por quê? Porque os canalhas do nosso país, os canalhas estão se debruçando muito, mas muito, sobre uma frase mal interpretada aqui. Isso fere a dignidade da pessoa. Isso fere a dignidade do profissional. Isso fere... O presidente da República não é o barco. Não estou puxando o saco de ninguém, não. Eu não preciso. Tá? Não ganho nada de ninguém para poder falar isso. Dignidade de um profissional tem que ser respeitada sobre qualquer aspecto. Tá? Pera aí. Pera aí. Dignidade de um profissional tem que ser respeitada em qualquer aspecto. Mas antes de vocês se preocuparem com adultos, com adultos e suas dignidades, por favor, seus canalhas. Por favor, seus boçais, venham se preocupar com a dignidade dessa criança de seis anos de idade. Eu militei por vários anos na área da infância e vi, e o que eu estou... Olhei com os meus olhos o que eu estou mostrando para vocês agora. Seis anos de idade, viu? Senhores, senhoras e senhores. Seis anos de idade. Está dormindo no chão, na companhia do pai, porque precisa desse esforço aqui para estudar, parceiro. Entendeu? E os caras... Não! É uma obrigação! Porque o pai... Se o pai virou e falou assim, ô, a partir de agora, a partir de agora, eu vou ensinar meu filho em casa. O Supremo Tribunal Federal não deixa. O Supremo Tribunal Federal não deixa. Então, antes de vocês discutirem a dignidade de marmanjos, sabe-se Deus o que está acontecendo no dia a dia? Comece a se preocupar com a dignidade de uma criança de seis anos de idade, em Belo Horizonte. Em BH. Se é culpa do governador, não me interessa. Se é culpa do prefeito, me interessa menos ainda. O que importa é que a minha população... Eu não sou candidato a nada. A minha população, a minha população que confia em mim, igual eu ouvi ontem pelas ruas, confiam em mim, estão aqui, estão assistindo agora para saber que eu estou denunciando isso. Governador, se é o senhor que tem que resolver, prefeito, se é o senhor que tem que resolver problemas, é disso de vocês. O que eu estou pedindo é tirem essas crianças das filas. Coloquem elas em escolas. Obrigado. Obrigado.